Depois da caneta azul, aí eu fiz agora a versão da caneta vermelha Não é mais caneta azul, já é caneta vermelha Tá falando mal de mim, tá queimando minha orelha Não é mais caneta azul, já é caneta vermelha Tá falando mal de mim, tá queimando minha orelha A caneta é vermelha, muito linda a sua cor Se azul é cor do céu, a vermelha é cor do amor A caneta é vermelha, muito linda a sua cor Se azul é cor do céu, a vermelha é cor do amor Minha caneta carregada de vermelho A minha letra ficou linda demais Se azul já fez sucesso, a vermelha muito mais